E aí pessoal, seguinte 69% de vocês não são inscritos no canal, se você gosta de vídeos de memes em imagens, se inscreve e deixa o like, para me incentivar a postar vídeos todos os dias, compartilha aí com seus amigos, um abração pra vocês, e podem ir para o vídeo. 3 estados do câncer, sólido, líquido e galsoso. O bom de ser idiota é que você ri de coisas assim. Esquive fugindo da ceisal de frutas no mercado. Colar na prova nível arde. Quando seu pé adormece, e você sente algo tipo assim. Gente meu cachorro está doente, deixa um smile para dar energias positivas. Eu criando uma história gigante de herói no banho. Ou Youtube me mostrando anúncios que eu não posso pular. Você não tem permissão para desligar o computador. Eu. Quando você se torna independente no Brasil. Ninguém. Eu toda vez num canto da piscina. Enviado a 23 minutos. Online a 2 minutos. Cara, isso aqui é melhor que pegar esquilos. Trovão. Ah. Minha mãe. Tira a casa da tomada. A mina tirando foto depois de colocar piercing. Enquanto isso em um mundo paralelo. O peixe esperando você jogar ele no óleo. Vendo impônios e novíssimo. Valor inbox. Carlos, 42 anos. Preparando sua viagem para o espaço sem ajuda da NASA. Nunca usou esse lápis tabuada e acha que pode discutir comigo. O problema. O problema na minha cabeça. A A A A E. O da PRF implica na BR. Eu dando uma cagada mostra no vaso. O dono da floricultura. Oi falha. Filha. Mãe. Cadê o pão com veneno? Que deixei pro rato comer. Eu no fundo do quintal. Meu irmão. Do que você tinha mais medo quando era criança? Eu, nada. Minha mente. Liberdade ou solidão? Parem de me mandar essa merda. É errando que se aprende. Minha mãe. Sai desse celular. Vai prejudicar sua visão. Eu quando vou mexer no celular dela. A pessoa que criou a internet sem a ajuda da internet. 2PM. 2PM. Quando não tinha smartphone. Eu. Porque vocês não deixam ter um bichinho de estimação. O meu pão. A fila da merenda quando é macarrão. Não acredito que encontrei os power rangers. Live action. Eu nunca tinha visto um meme completo. Quando eu vou chegar alguém minha mãe chega do nada. Seu filho da cu. Seu filho da cu. Seu filho da cu. Seu filho da mãe brasileira. O Aslan tá com um farol queimado. Adoro as largatixas que matam os pequenos insetos aqui em casa. Comigo você não vai passar fome. Pov. Você deu opinião na Coreia do Norte. Thanos. Estala os dedos. Mulheres grávidas. Caraí você era mucringe-se louco. Ladrão. Passa o celular. Eu sendo um gênio. Minha mãe não deixa. A minha cama quando eu tento adormecer. A minha cama quando eu tento acordar. O cliente parece satisfeito. Tirando o sono Rex. Nunca consigo falar com você. Eu. Aceitar todos os cookies. Sim. Alguém faz um elogio repentino. Eu automaticamente. Esqueci como fala. Eu no banheiro do boteco quando já tutri louco. Quero mais é que se foda. Ninguém. Eu assinando um contrato importante. Mãe. Filho vem jantar. Eu. Silêncio. Mãe. A visita já saiu. Eu. Imagina a felicidade dos cegos ao ver esse emoji. Animação de olho nos animes são perfeitas. Nem me agradeceram. Eu sou pura maldade. Eu nas festas vendo a georra comendo sal pelo nariz. Queimar gordurinhas. Você tá fazendo isso errado. Você só pode dormir ou durante tempestades. Baianos. Eu. Quatro da manhã. Tentando encontrar o lado longo do cobertor. Samsung apresenta celular dobrável. Fabricantes de capinha. Pombo esquisito da porra. Agora a NASA vem. Enquanto nós estamos em 2019. Eles já estão em 2039. Os rins vendo você preparar um miojo e um copo de tang. Meu primeiro dia no curso de cabeleireiro. Obrigado senhor. Quando você chega em casa. E você e seu cachorro se verem. Procure um martelinho de ouro urgente. Meu pai chega às 17 horas. Uma mente brilhante. Eu levo alguém na minha casa. Meus vizinhos. Eu sei que você vinha nesse lugar pegar a moto. Como termo eu que ia. Modo errado. Modo certo. Pessoas postando fotos com o pai. Eu postando foto com o meu. Adolescentes na vida real. Adolescente na Netflix. Cega. Ultra cega. Ultra cega pro Max. Vê lá o áudio que te mandei. Tá bom. O próximo que rir vai sair da sala. Eu. Onde você mora tem muito pernilongo. Então. Quando você perceber a injustiça vai ser tarde demais. Eu quando a internet cai. Mas para cobrar eles são bons. Eu quando alguém fica me olhando enquanto estou fazendo algo. Amor faz janta pra mim. Eu. Minha família tentando fazer uma festa surpresa pra mim. E aí. E aí. E aí. E aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho